Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Carlinhos Júnior, que foi outro jogador que esteve muito perto de vestir a camisa do Vitória nessa temporada, mas não deu certo de última hora. O Carlinhos que tem 29 anos, informação confirmada ainda lá em meados de fevereiro, março, naquela época pelo site Bahia Notícias. O jogador não fechou com o Leão, por conta que o seu clube, o Shemizo S Pulse, barrou a negociação no último momento. Então o jogador tinha acerto com o Vitória, mas acabou que o clube japonês não liberou. Tanto é que essa temporada do Carlinhos Júnior é pior por lá. Na segunda divisão japonesa, 3 gols e 2 assistências em 20 jogos. No ano passado ele foi muito melhor, marcou 16 gols em 41 aparições. Geralmente ele faz uma função como um ponto esquerda, um meia central, uma característica também de habilidade, de velocidade, de drible curto. Não é esse camisa 10, digamos assim, de refino técnico, vamos colocar assim, de batida em escanteio, falta, mas seria uma contratação mais pelas beiradas. Não tem essa experiência em Série A, é um ponto a se considerar também. Só que está em reta final de contrato, ele topou vestir a camisa do Vitória e é uma possibilidade. Por quê? O contrato dele se encerra já agora também no mês de dezembro. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e já deixou claro também esse interesse em voltar ao futebol brasileiro. A última atuação dele aconteceu no dia 14 de julho, lá no futebol japonês, inclusive nos últimos 3 jogos ele marcou 3 gols. No futebol europeu também ele passa pelo Lugano, na Suíça, foi bem inclusive por lá, marcando 12, 14 gols. Tanto é que foi contratado por uma boa quantia, ainda em 2020, pelo Shimizu S. Pulse. E aqui no Brasil ele é revelado nas categorias de base do Paraná, o Paraná Clube, limiado de 2013, joga bem a Série B de 2014, 2015 também. Uma passagem pelo Botafogo da Paraíba em 2016 com 3 gols em 30 jogos, antes de ir para o futebol do exterior, onde o Vitória está sim atento. Tanto no mercado asiático, trouxe por exemplo o Ricardo Rieder, trouxe também na Europa o Carlos Eduardo, que estava na Turquia. É uma vitória que está sim monitorando estes atletas e tem a possibilidade do Carlinho Júnior também, que no meu entendimento seria um bom reforço para as pontas, jogadores pelas beiradas. Agora para a gente finalizar o vídeo, eu quero falar também sobre o Ale Fimanga, que eu vi alguns torcedores se perguntando e etc. E uma matéria interessante que eu acabei lendo do Globo Esporte neste final de semana, falando sobre o risco jurídico do Coritiba contar com o jogador nesta Série B. Por quê? O Ale Fimanga tem contrato por lá até o final do ano que vem, mas tem uma questão. A punição dele, oficialmente, ou extraoficialmente, segundo o seu advogado, dia 26 de julho, ele está completamente liberado. Só que, segundo o Globo Esporte, há esse receio da diretoria do Coritiba, dos membros da comissão, de que o jogador que atuou ainda no Chipre até o mês de outubro, Então, ele foi pego na manipulação de resultados, o Coritiba emprestou ele para o Pafos FC, lá no futebol da Europa, do Chipre, e ele jogou até outubro. Então, tem-se um receio do Coritiba falar, pô, não, a punição então seria até o dia 26 de julho, quando ele parou de jogar aqui no Coritiba, ou seria até outubro? Quando consulta o STJD, a FIFA, eles acabam não respondendo de forma, digamos, assertiva, de forma direta sobre esse assunto. Então, há um risco de quem contratar o Alif Manga nesta questão, porque ele não está livre no mercado, como eu falei, ele tem contrato ainda no Coritiba, então não daria para o Vitória, por exemplo, contratar o jogador em outubro, porque ele estaria ainda com esse vínculo, né, e só é permitido a contratação de jogadores livres no mercado. O último jogo dele aconteceu no dia 23 de outubro, quando a punição se tornou global, né, vamos dizer assim, antes ele só estava punido aqui no Brasil. O último jogo dele foi contra o América Mineiro, no dia 8 de julho, estava numa sequência boa, né, marcou gols contra o Grêmio, o Foro, o Goiás, o América Mineiro, infelizmente, né, uma bobeira do jogador, ainda na temporada de 2022. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Alif Manga, tendo essa indefinição na parte de risco, né, assim, é complicado, né, Eu gostaria de ver o Alif Manga com a camisa do Vitória, é um jogador diferenciado pra caramba, né, já falei isso em outros vídeos, apesar que, né, eu sou torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão, inclusive, chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, foi um grande nome do Goiás na Série B de 2021, mas não é um jogador querido pelo torcedor, né, é um jogador marrento, difícil de se lidar, enfim, tem aquela personalidade dele, mas resolve, tá, o Alif Manga, ele tem uma potência na finalização impecável, né, igual eu falei, um jogador que se tivesse surgido um pouquinho mais cedo, né, ali com 22, 23 anos, e tivesse a cabeça um pouquinho mais no lugar, era jogador pra seleção brasileira, tá, eu gosto demais, eu enxergo sim esse potencial tremendo, no Alif Manga, na batida na bola, na confiança, né, ele tem aquele seu estilo, mas um cara que dentro de campo, dificilmente amarelo, vamos colocar assim, então, é um jogador que tem essa personalidade, isso tá faltando no futebol brasileiro, mas essa bobeira que ele acabou cometendo em 2022, e a punição se injusta, não sou a favor do banimento do jogador pro resto da vida no futebol, tá, por conta desse equívoco, óbvio, voltando a acontecer, aí não tem jeito, né, meu amigo, mas basicamente hoje tem esse risco de não saber exatamente como que é, essa punição é em julho, fica livre é outubro, são uns 365 dias a partir da última atuação, é complicado, ou só aqui do futebol brasileiro, tá, então, não há essa definição, e tem outro aspecto também, que ele vinha treinando em separado, então, nesse ano, ele não jogou, não podia, não treinou nenhuma vez, né, com o elenco do Coritiba, por exemplo, então, no aspecto físico também, ainda tem que se recuperar, mas é uma contratação que eu ficaria muito atento, porque é muito bom o jogador, né, o Alifimanga, pode fazer uma função como um ponto esquerda, trazendo essa bola pra dentro, pra finalizar de fora da área, pode jogar como um centroavante, um segundo atacante também, e a sequência, né, doando a necessidade do Vitória, se reforçar com bons jogadores, alguns da mira, atento também na repatriação de alguns atletas, e outros jogadores dando sopa no mercado, como é esse caso aí do Alifimanga, ainda tem nesta indefinição. Bora começar o nosso vídeo hoje pra falar sobre saídas dentro desse elenco do Vitória, pra sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Luiz Adriano, por exemplo, teve o seu nome finalmente publicado no BID da CBF, assinando nessa rescisão contratual, jogador que ganhava mais de 400 mil por mês no Barradeu, né, uma das negociações aí da diretoria do Vitória, inexplicáveis neste ano. O Vitória é que, assim, contratou demais, contratou e apostou muito no começo da temporada, só que se você olhar hoje, sendo bem sincero, o elenco do Vitória, ele ainda não é grande. Há algumas carências em relação, por exemplo, a reservas e etc, só que os nomes também que ficam no banco de reservas não agregam muita coisa, então até mesmo pro Thiago Carpini mudar, fazer uma substituição, tentar uma inovação, algo diferente no decorrer da partida, o Vitória, o elenco não oferece tantos recursos assim. Então, nesse sentido, mostra também, até mesmo às vezes a necessidade de improvisação, o William Lepo jogando na zaga, o quanto o planejamento desse ano foi mal feito, tá? Isso daí eu sempre toco esse ponto com a diretoria do Vitória. E muitas contratações com compensação financeira altas, igual o caso, por exemplo, do Janderson, teve compensação pelo Leonardo, ok, até são jogadores mais jovens, o Daniel Júnior também não vem jogando, mas assim, jogadores muito caros também, como foi a contratação do Luiz Adriano e outros medalhões dentro do elenco que não demonstraram aqui ao que ver, né? O Vitória que já dispensou muito jogadores, se a gente pegar lá do começo do ano, né? O Zapato, o Reinaldo, Seca, Felipe Vieira, quem mais? O Rodrigo Andrade saiu, o Luan, Caio Dantas, Eric Castilho, Léo Gamalho, Matheus Gonçalves, e ainda assim tem muito perna de pau, tá? Com todo respeito dentro desse elenco. O jogador que deve deixar o Vitória é o meio atacante Daniel Júnior. Essa informação confirmada pelo jornalista Marcos Guedes garantiu o seguinte, o jogador tem proposta do Goiás e também do Coritiba, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Daniel Júnior foi comprado por 2 milhões e 500 mil reais no começo da temporada, vindo do Cruzeiro. O contrato dele no Vitória vai até o final do ano que vem, só que ele não vem jogando, tá? Eu até tinha comentado sobre o Daniel Júnior em outros vídeos aqui no canal, para quem assiste aqui o YouTube do Black Card com frequência, vocês vão se lembrar. Olha, o Daniel Júnior está sumido, está escanteado, não me surpreenderia o empréstimo desse jovem jogador. É o que deve acontecer, porque nessa reunião ainda é nessa semana. No barradão, o Daniel Júnior, que na Série A só entrou em campo 25 vezes, perdão, sendo a última partida contra o Grêmio, 14 minutos, 45 contra o Fortaleza. O único jogo que ele foi titular na Série A foi contra o Atlético Goianiense, marcou gols contra o Botafogo na Copa do Brasil, também diante o Atlético de Alagoinhas e o Náutico, um golaço, inclusive, pelo Vitória. Um jogador que marcou 3 gols, todos eles bonitos, em 16 jogos até aqui. Eu gosto do Daniel Júnior, não é um jogador para ser titular, ou responsável pelo meio de campo do Vitória, mas eu acho que poderia ainda evoluir na sequência do Campeonato Brasileiro. Sendo sincero, eu manteria ele dentro do elenco, só que o Carpini não está utilizando. Então, entre você manter um jogador insatisfeito no elenco, inchando o grupo e ainda, para dar um alívio na folha salarial, por exemplo, emprestando o jogador com outro clube, seja o Coritiba, seja o Goiás, pagando 100% do seu salário, eu acho que faz sentido até olhando esse...